E lá vamos nós, pessoal! Como é que cês estão? Já estamos na estrada, certo? Cara, vou te falar que tá bem movimentado, do tipo sexta-feira, né? Daquele jeito cestou que foi ontem, a gente, né? Cesta daquele jeito. Aí o que acontece? Preferi acordar tarde, resolver os problemas lá de casa na manhã do gato, bem levinho e tudo mais. E quando tava preparado, saí. Por agora deve ser por volta de uma, sei lá, uma e meia, duas horas da tarde. E tá bem assim, bem movimentado. Geralmente eu sempre viajo de manhã, né? Eu praticamente não tenho ninguém na rua. Mas assim, cada um na sua, né? Eu tô na minha aqui. Não vai me atrapalhando, não. Mas de qualquer maneira, pessoal, como é que cês estão? Tudo tranquilo? Situação presente. Tô com a minha Abroad 160, com o destino de Minas Gerais, pessoal. Minas Gerais, com um tanque abastecido. Lubrifiquei também as correntes. E agora é só sucesso, pessoal. De como que é maneira, já vou avisando a vocês que é a minha terceira vez que eu vou pra Minas. No caso, é o interior, é o último estado do Rio de Janeiro, barra o interiorzão de Minas, né? Pra onde eu tô indo. E tipo assim, já é a minha terceira vez que eu tô indo pra lá. E das outras vezes eu nunca gravei, pessoal. E eu também não tinha canal no YouTube, não. Mas, cara, conheci a cascata de Conde Deu. Que é a maior cascata de queda livre do estado do Rio de Janeiro. Fica no interiorzão. A gente vai passar por lá. E, cara, mano, que lugar bonito. Que lugar sensacional. Eu postei foto, postei vídeo. A galera ficou duida, mano. Ficou duida demais. Mas, aí, o cronograma é o seguinte. Tô indo pra cidade de Decarmo, né? Pra quem não sabe, por lá tá tendo uns festivais de inverno. Então, tá indo muitos artistas top, cara. E, pelo que eu tô sabendo, os prefeitos de lá são maneiros também, né, cara? Então, o evento é 0,8% pra toda galera. E é só pessoal top, tipo... Luísa Sonza, Luan Santana, Bruno Marrone, Parangolé. É, rapaziada. É só galera top, é só galera top. Então, brincadeiras à parte, não sei se vai essa galera toda. Mas, assim, é um pessoal top. Eu não vi o cronograma de lá, não. Mas, assim, eu sei que vai ter evento. Então, é isso, né? Vida que segue. O solzão apareceu por agora aqui na estrada. Tá bem calor. Bem calor mesmo. Acabou de passar um radar aqui. E eu acho que eu passei seis. Mas, o que acontece? Tá bem calor, eu tô todo casacado. E vamos que vamos. Tô sofrendo um pouquinho, confesso. Mas, nada que nos perturbe. Nada que nos atrapalhe, pessoal. Casa do Alemão, ali na esquerda. Lugar sensacional eu nunca fui. Mas, pessoal, fala bem demais. Fala muito bem, pessoal. E é isso aí, cara. Curta essa maravilha aí. Pegar uma estradinha, pá. Só fiquei meio bolado porque, tipo... O meu GPS, né? Eu esqueci de plugar o meu fone de ouvido pra botar uma musiquinha. Mas, de qualquer maneira, conversando com vocês aqui, né? No Pai Bola. O tempo vai saindo. E a gente vai se distraindo, cara. Agora, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Continuar. Só reta. E assim, pessoal. É umas três horas de viagem. Três horas de viagem. Tá bom pra vocês? Tá bom ou tá ruim? Então, tem muito assunto pra render, pessoal. Muito assunto. E nesse vídeo aqui, cara. Na verdade, nesse dia de hoje, eu vou tirar pra poder fazer vários assuntos, né? Vários tópicos. E vou comentar passando o meu ponto de vista pra todos vocês. Show de bola, pessoal. Só pra informar também que, tipo assim, eu tô começando a entrar nesse lance de motovlog. Então, tipo assim, eu tô comprando desequipamento aos poucos. A ponto que eu tinha que virar pra direita e eu não virei. Mas, voltando, pessoal. Eu me empolguei, cara. Eu me empolguei, rapaziada. Eu tava falando tanto. Trocando a maior ideia, sabe? Me distraindo com vocês. Só que eu esqueci de olhar pro GPS. Eu tinha que ter virado lá atrás na direita. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte. Eu tô comprando esse equipamento aos poucos, certo? Já tô com bastante material pra fazer o conteúdo pra vocês, entendeu? Em questão de equipamentos. E as coisas vão fluindo aos poucos. A ponto de... Antes eu só tinha câmera, né? Eu usei equipamentozinho pra colocar no capacete. Agora a gente comprou uma 15 nova. Compramos um microfone. Certo? E as coisas vão indo. Porém, é o seguinte. O microfone que eu comprei... Eu até soltei um motovlog hoje, né? No caso, é sábado. Mas, hoje de manhã eu só tenho um motovlog lá no canal do YouTube. Onde você está me assistindo. E nesse motovlog de Niterói, Niquiti. Cara, o... Eu percebi que o som tá meio que saindo só por um lado do... Tá saindo só por um lado do... Do fone de ouvido, sabe? Na verdade, do meu headset. Só que eu não sei como é que vai estar no canal que vocês assistem. Se é televisão. Ou se é... É celular. Eu ainda não testei. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu tenho que resolver essa situação. E eu não sei... Se eu vou ter que comprar um adaptador. Ou se eu vou utilizar, ou propriamente dito, esse microfone mesmo. E tentar ver algum tipo de configuração. Pra tentar melhorar isso, tá bom? Mas é isso, pessoal. É... Vamos que vamos. Num caminho novo que eu nunca peguei. E mota é isso, pessoal. É aventura, cara. É aventura às máximas, galera. Certo? Nunca vim por aqui. Primeira vez. E eu vou falar pra vocês. Um tanto de caminho errado que eu já peguei na vida. Tá ligado? Que, na verdade, a gente tem que olhar pra cima. Botar fé em Deus, mano. E prosseguir, cara. E tirar isso como um aprendizado. Tá ligado? Aqui, provavelmente, é as balanças, né? Dos caminhões. Todo caminhão, assim, eu acredito que quando vem de outro estado e tal, tem que passar por uma vistoria, né? De piso, essas paradas do tipo. Isso serve também pra, tipo, furgão, né? Vão, essas paradas do tipo. E... Vamos que vamos. Vida que segue. E acredito que lá na frente a gente vai pegar um pedágio também. Certo, rapaziada. Mas aí, o que vocês estão gostando? O que vocês estão curtindo? O que vocês estão fazendo por aí também, galera? Comenta aí pra gente fazer um bate-bola. E me acompanha também lá no Instagram. Ramon Santana. Pra quem gosta dos meus conteúdos, pra quem quer conversar comigo, trocar umas ideias, cara, eu vou tratar a atenção. Só me chamar pelo Instagram que a gente desenrola. Show de bola, pessoal? Cara, ele abriu um solzão legal, mano. Se tava quente, agora tá mais quente ainda. E eu vou prestar atenção aqui. Agora um pouco a câmera vai tremer um pouco pra vocês. Porque eu tenho que pegar um caminho. Que é pra direita. Agora eu não sei se eu pulgo. Vou subir. Aguenta o coração aí, pessoal. Que é aquelas paradinhas. Eu tô bem perdido. E você acredita que eu peguei o caminho errado? Era pra eu ter pego pedágio? Meu amigo, hein? Vou ter que ver esse aqui. Mano, o cara tá de falco, mano. A rotatória desce. Petrópolis, Juiz de Fora. Mas então, pessoal. Mostrando aqui a realidade pra vocês que nem tudo é perfeito, né? Acabei de pegar o caminho errado. E é como eu falei pra vocês. Bota a fé em Deus. E serve como um aprendizado. Era pra eu ter ido reto. Eu virei à direita. Subi pra dar essa volta aqui. Simplesmente pra fazer um conteúdo. Você acha que eu sou bobo? Tô brincando, pessoal. Tô brincando. E aí? A CIDADE NO BRASIL